Signo de Capricórnio. Capricornianos, sejam muito bem-vindos a essa leitura coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Capricórnio. Essa leitura vai direto para as almas gêmeas de Capricórnio, podendo ressoar com você que entrou aqui porque sente que Capricórnio é a pessoa especial do seu coração. Então, Capricórnio, discernimento durante essa leitura, sabendo assimilar aquilo que é para vocês, deixando passar aquilo que não te pertence. Convido vocês a estarem comigo nas redes sociais, no Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês, tocando no título desse vídeo, abrirá a descrição. E na descrição eu deixei dois acessos. O meu acesso da rede pessoal e o acesso da rede profissional aqui do canal está disponível aí, amores. É só vocês irem lá. Eu espero vocês. Lembrando que sou eu que respondo vocês através das redes sociais. No WhatsApp eu tenho rede de apoio, porque o WhatsApp ele é para as informações de cursos, de tarot e também de consultas particulares. As consultas particulares, amores, eu tenho alguns dias e horários específicos de atendimento, porque eu tenho minha agenda de trabalho e de estudos fora as atividades aqui do canal. É uma agenda muito complicada, muito cheia. Então, eu tenho alguns horários disponíveis. Vocês podem se informar no WhatsApp antes de efetivar o pagamento e reservar a sua consulta. Perguntem sempre sobre a disponibilidade da agenda, tá, amores? Vamos lá? Abrindo o nosso portal de luz e consciência. Capricórnio, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz. Em nome do Pai e da Mãe da Fonte Divina, invocamos aos nossos mentores espirituais que falem com o clã de Capricórnio. Com gratidão e luz, Capricórnio, mentores. Seis cartas na mesa, seis porque seis é o número das almas gêmeas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi o que foi. O chicote. A múmia. O cachorro. A fonte. Sete de ouros. E oito de copas. Capricórnio, quando a gente tá falando aqui de amor, eu vejo que existe uma pressão. Uma pressão, gente. O príncipe de fogo aqui no chicote, ele tá botando pressão no negócio. Tá? Pra alguns de vocês aqui, minhas almas gêmeas de Capricórnio, eu sinto que houve uma situação que chegou ao fim por causa de excesso de pressão. Seja da outra parte, a outra parte te pressionando muito, ou seja, da sua parte, você pressionando muito outra pessoa. Se for da sua parte, os mentores aconselham você a reconhecer esse padrão com gratidão e humildade, você reconhecer que, olha, eu fui forte demais, a gente ainda tava se conhecendo, eu fui muito intenso, não sei. Porque aqui eu tenho pressão, tá? Capricórnio, a energia da, a força da pressão aqui e o príncipe de fogo, o valete de fogo aqui, tá? Que também tá falando sobre o chicote. Então, uma situação que foi cortada aqui, ou você recebeu um corte porque você foi muito intenso, ou a pessoa foi muito intensa com você e você deu um corte. Sobre isso aqui que os mentores estão falando. E aí eu tenho aqui também uma energia aonde vocês sofreram muito por causa de um afastamento, muitos de vocês ficaram sem resposta. Alguns até não chegaram a entender, né, que foram muito intensos aqui. Talvez demore pra você entender isso, reconhecer e consertar esse padrão, ainda demore um tempo. É necessário agora, Capricórnio, você se abrir aquilo, principalmente, não se permitir repetir padrões. Tanto se foi o seu comportamento, quanto se foi o comportamento da outra pessoa que serviu de lição pra você, tá? Você se preocupar em não repetir padrões. Porque o que que acontece aqui? O cão, ele é um arquétipo muito positivo. Existe aqui uma alma ou uma chama gêmea. Gêmea, aqui na sua direção, ó, tá vendo aqui, ó? Com a coleira na boca, com o laço na mão. Ou seja, eu tenho um amor diferente daquele amor que você viveu, que você deixou, que você abandonou, que abandonou você, que foi tóxico, ou que foi intenso demais e por isso a pessoa saiu fora, porque você foi com muita coragem, essa pessoa se assustou de alguma maneira com o teu jeito, ou você se assustou com o jeito da pessoa porque era muita pressão em cima e tal. Então, aqui eu tenho uma energia oposta. Oposta, porque aqui a proposta dessa pessoa que chega não é uma proposta de ciúmes, de intensidade, não é uma proposta de, sabe, eu quero provar quem eu sou, meu valor, meus... É o oposto, né, amores? É o oposto. Essa pessoa aqui, ela chega mostrando pra você outros valores, ela chega com uma proposta totalmente diferente daquilo que você já fez na sua vida, tá? O que ela traz pra você, o que ela representará pra você, ou representa, essa pessoa que tá chegando, é algo totalmente inovador mediante aquilo que você já viveu. A fonte aqui, Sete de Copas, me fala sobre amor sincero, puro, verdadeiro, honesto. Deixa eu fechar uma telinha aqui, aí eu não posso fechar, deixa eu afastar. Pronto. Aqui tá falando sobre amor sincero, puro, honesto, verdadeiro, tá? A energia do Sete de Copas. E a energia do Sete de Ouros, uma pessoa que tem muita sorte se aproximando. Divinamente abençoado, divinamente guiado, sabe, amores? Eu sinto de explicar isso pra vocês, tá, Capricórnio? A leitura de vocês vai em cima disso. Eu vou explicar pra você o que é um amor de alma, como que você faz pra ter certeza que bater o olho naquela pessoa é um amor de alma ou se não é um amor de alma. Amor de alma, amores, é amor de alma pra alma. Alma não tem aparência. Alma não tem idade. Alma não tem status profissional. É status financeiro. Alma não tem aparência. não tem nada, tá? Gênero, idade, nada. Alma é alma. Amor de alma é amor de alma pra alma. E pra você saber como que é um amor de alma, vamos lá que eu vou levar vocês nessa nessa figura pra vocês conseguirem compreender. Imagina você que gosta de mulher. Aí imagina que você gosta, imaginando, tá, amor? Que você gosta de mulher morena, escultural, cabelo na cintura, uma deusa. Aí imagina essa mulher de costas com aquele cabelo escultural, com aquele corpo escultural, aquele cabelo maravilhoso, preto na cintura, lindo de morrer, brilhante. E você olha e fala, cara, como é agradável. Como eu quero isso pra minha vida inteira. Como que é formidável ver essa pessoa, ter essa pessoa, amar essa pessoa. Agora você imagina que você casou com ela e dois anos depois essa pessoa perdeu toda a figura do corpo. Toda a figura do corpo. Ou é porque emagreceu demais e perdeu toda a figura do corpo, ou porque engordou demais e perdeu toda a figura do corpo. Antigo. A figura antiga que você tinha. O cabelo precisa ser cortado, ser raspado ali por algum motivo. Você vai continuar amando essa pessoa? Se a resposta é sim, a sua conexão com essa pessoa, independente de todas as características do antes e do depois, é um amor de almas. Se a sua resposta é duvidosa, não sei, precisaria ver, precisaria avaliar ou não. Obviamente que não, porque não é a mesma pessoa que eu conheci. Então eu te digo uma coisa. você não tem um amor de almas. Então, amores, vou levar também, vou fazer, porque não é só justo fazer só com a morena. Imagina, imagina você que conheceu um homem que tem tudo em alinhamento. A vida dele está em alinhamento. Ele tem as contas em dia, esse homem, ele tem um bom emprego, que supra as necessidades dele, esse homem tem um conforto, tem uma vida confortável, uma vida alinhada, tudo certinho, e aí vocês se conhecem e você se encanta por esse homem. Esse homem, ele é homem. Eu não estou falando de menino, tá? Estou falando de homem. É hora de separar o homem dos meninos. Homem, macho, homem. Desses que abre a porta para você, que não deixa você tocar numa maçaneta, desses que não olha para o lado quando está do teu lado, que te respeita, que te ama, que te... Tá? Então você imagina que você tem esse homem. Aí depois de dois anos, desafortunadamente, esse homem fica desempregado, perde o conforto, perde o alinhamento, começa a perder a gentileza, não ter paciência de abrir a porta do carro para você, não ter paciência de estar o tempo todo pendente de você. De repente, ele pode olhar para o lado, mas não para outra mulher e você interpretar que antes ele não olhava para uma mulher e agora ele está olhando. E aí, você está preparada para amar essa pessoa mesmo assim? Se você falar, eu estou, porque eu conheci essa pessoa e eu sei que essa pessoa, ela é fantástica, a alma dela é fantástica. Eu confio na alma dessa pessoa, eu confio no meu amor de alma por essa pessoa. Se você mantém a sua palavra, a resposta é sim. Agora, se você falar assim, não, depois que ele ficou dessa forma, ele ficou fracassado, ele perdeu tudo, depois também se tornou um grosseiro, não entendendo que a pessoa está passando por aquele momento e que precisa de ajuda, talvez uma terapia, um ombro amigo, alguma coisa ali, né? Então, porque é mais fácil, amores, você abandonar do que curar. E almas gêmeas, a gente está falando de cura, de redenção, tá? Errar, vocês já erraram nas outras vidas. Essa vida aqui, vocês vêm com uma consciência de regeneração, de cura, seja da sua auto-cura, da sua cura interior ou da cura do outro. Então, não adianta você querer um amor de almas gêmeas se você não está querendo, não está disposto a amar de alma para alma. Eu contei aqui uma história, eu vou contar rapidamente para vocês, para ilustrar e finalizar, porque o que os mentores me mostram sobre você está fechado nisso, nesse aconselhamento que eu estou dando para vocês aqui. Eu contei no signo, acredito, de escorpião ou de libra, a história de uma consulente minha, dentista, morava no mesmo prédio que eu na época, agora eu me mudei, mas na época ela morava no mesmo prédio, ela bateu um dia, a tarde, a gente estava muito calor naquele dia, eu tinha consagrado, defumado a casa, o tarô e tudo mais, estava morrendo de calor, e tudo que eu mais queria era paz, um banho e paz, e ela chegou em casa querendo uma consulta, e aí eu pensei, essa pessoa para estar batendo aqui agora, porque ela está sufocada com uma situação. Durante essa consulta, entre outras coisas, os mentores mostraram que ela se reconectaria com a alma gêmea dela. Ela trouxe o nome, data de nascimento e signo da pessoa, porque se você trouxer também, eu clarifico para você, através das leituras particulares, eu consigo clarificar para você. Ela trouxe o nome, data de nascimento e o signo da pessoa para que eu pudesse confirmar o nome da pessoa, se era aquela pessoa ou uma gêmea dela. Eu confirmei. Ela falou assim, Ana, eu confirmei não, perdão, os mentores confirmaram, eu interpretei, tá? Que fique alinhado. Aí ela pegou e falou assim, Ana, é impossível, eu acredito em você, eu acredito, respeito aos mentores, mas é impossível em duas semanas haver uma conexão entre nós, porque essa pessoa é casada, tem um casamento, uma união estável, inclusive a esposa foi nossa colega de faculdade, os três eram dentistas, se formaram juntos na mesma turma, e a esposa, e desde lá então, eles ficaram noivos, casaram, tem uma clínica juntos, uma união estável, eu sei de algumas coisas sobre eles, porque como nós já fomos noivos, a família me quer muito bem, eu tenho algum contato ainda com outro membro da família, eu vejo alguma coisa, e eu sei que eles estão super bem. A espiritualidade não foi além, assim como não foi com vocês aqui, mostrou, era em duas semanas, ele entra em contato, em duas semanas, eu não sei o que que era, mas eles estariam em contato em duas semanas. Quando foi passado, uma semana e meia, não chegou a dar duas, tá, amores? Eu ia falar em dias, acho que uns dez dias que passou da leitura, ela chegou de chinelo, de moletom e chinelo, na porta da minha casa, falou assim, Ana, estou indo encontrar a minha alma gêmea, eu falei, o que aconteceu? Mas ela não estava arrumada, tá? Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, acabei de saber que ele sofreu um acidente de bicicleta, ele era ciclista nos finais de semana por hobby, e aí houve um acidente lá, e ele acabou se acidentando de bicicleta, ficou internado, ele e a esposa estavam em um divórcio, uma separação silenciosa, eles iam contar para a família, para as famílias, depois que tudo tivesse determinado, ela já estava de mudança para outra cidade, indo morar em um lugar menor, com os filhos e tudo, não tinha estrutura para ele, ele precisaria de cadeira de rodas por um tempo, ela foi lá e deixou ele na casa da mãe dele, e falou que estava já de mudança, que não cabia a ele nesse novo cenário da vida dela, e que eles já haviam assinado a separação de corpos, e estavam esperando o aguardo do divórcio, e que a sogra, que é mãe dele, teria que cuidar dele, e aí ela ficou sabendo disso, a minha vizinha ficou sabendo disso, através dos parentes lá, que contou isso para ela, gente, amor de alma é isso, essa mulher, ela não sabia, qual seria o futuro desse homem, ela não sabia como ela ia encontrar, o emocional desse homem, porque vocês imaginam uma pessoa, recém-acidentada, numa situação de divórcio, quanta coisa ali aconteceu, ela não sabia, se ele era ainda a mesma pessoa, que ela conheceu no passado, mas o amor de alma, é amor de alma, ela não sabia se ele tinha dívidas, não sabia de nada dele, ela foi, e aí como a família não tinha estrutura, ela tinha estrutura, trouxe ele para a casa dela, ficou com ele, ficou com ele, ficaram juntos aí, estão juntos, tá amor, ficou juntos, estão juntos, porque eu ando aqui na borda da praia, vira e mexe, eu encontro com eles, assim, a cena, eles estão caminhando, ou fazendo corrida juntos, então aí há mais de três anos juntos, ele se restabeleceu, voltou a andar, aos poucos, com os cuidados dela, muito amor, fisioterapia, ele voltou à vida dele natural, e a reconexão aconteceu, eu estou contando essa ilustração para vocês, de forma fundamental, para que vocês entendam que um amor de alma, é um amor de alma, se ela tivesse que carregar ele na cadeira de rodas, daqui para o além vida, ela ia, porque ela foi nesse propósito, ela quis ele do jeito que ele estava, e se amanhã ou depois ele precisar do jeito que tiver, ela vai, porque é a alma gêmea dela, é o amor dela, então vocês entendem o que é isso? O amor de almas? E eu acredito que aqui, Capricórnio, é esse amor que você precisa receber também na sua vida, o amor incondicional, uma pessoa que te ama independente, que queira você como você está agora, desse jeito, como você é, que queira você como você se tornar em todas as suas versões do futuro, porque todo mundo está em constante evolução, você não vai permanecer sendo a mesma pessoa, nem ele, nem ela, nem eu, é estar preparado para isso, para todas as transições, isso é amor de alma, isso é cumplicidade de alma, agora você adorar o que a pessoa faz, o status social, o status financeiro daquela pessoa, o que a pessoa tem, a beleza, não sei o que, da pessoa, gente, aí, aí, vocês vão, aí vocês estão no lugar errado, né, aí vocês tem que estar lá no Tinder, lá no outro aplicativo de relacionamento, buscando um relacionamento desses, não estou dizendo que uma pessoa não pode encontrar uma gêmea lá, porque pode, viu, pode, mas eu estou falando assim, quem quer um amor de alma, vai esperar o destino tomar as vias dele, tá, não vai ficar se enganando, e outra, mesmo sendo um aplicativo de relacionamento, você olha para aquela pessoa e imagina ela em um formato totalmente oposto daquilo que você admira, se você vai continuar gostando, para você saber se é de alma ou não, usa esse critério. Capricórnio, essa é a mensagem que trazem os nossos mentores espirituais, se você quer uma clarificação personalizada sobre a sua alma gêmea, venha, se você quer uma previsão sobre quando, como você vai encontrar a sua alma gêmea, venha para as consultas particulares, as consultas são individuais, ao vivo, transmitida via Zoom, sem limite de perguntas durante o tempo da consulta, é só vocês entrarem em contato no nosso WhatsApp que nós enviamos para vocês prontamente, todas as informações. O curso, meus amores, é acesso vitalício e eu espero vocês para o meu curso lindo de tarô, viu? Vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina. Antes do namastê, Capricórnio, você pode escrever o seu pedido de oração, tá? colocando nome, sigla do nome, pode colocar, a causa da oração, no final de cada dia eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolher vocês com todo o carinho do mundo. Capricórnio, namastê, e a gente se vê na nossa próxima previsão. Obrigado.